Se eu te contasse desejos Terias uma boa previsão Mudarias o turno das nuvens E o mundo teria um bom retrovisor Mas vou te contar nos sonhos E de lá verás o quão eu vacilei São tantos planos que eu tenho consigo Por isso prefiro morrer com você Quim pelo vahamarei Amore Te amarei Até morei Darei-te tudo, tudo que eu tenho e muito prazer Quim pelo vahamarei Amore 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 eu te prometo Te darei tudo e muito prazer Já te troquei com tudo Mas hoje eu prometo Que não te troco outra vez Vamos focar no futuro Vivendo nos trilhos Porque não tá fácil crer Já te troquei por tudo Mas hoje eu prometo Que jamais te trocarei Vamos contar nossos filhos Que só nas histórias Hoje é que se vivo uma vez Não dá pra andar mais um ponto Só mais um tempo Podes crer De fora Mas sempre voltei pra você E se você for embora Me deixar de fora Eu ligo pra te dizer Vamos tentar outra vez Vamos tentar resolver Vamos tentar E se você for embora Vamos contar nossos filhos que só nas histórias é que se vive uma vez Nós dá pra andar mais um ponto, só mais um tempo Podes crer que o melhor virá Já te troquei com tudo mas hoje eu prometo que não te troco outra vez Vamos focar no futuro vivendo nos trilhos porque não tá fácil crer Já te troquei por tudo mas hoje eu prometo que jamais te trocarei Vamos contar nossos filhos que só nas histórias é que se vive uma vez Nós dá pra andar mais um ponto, só mais um tempo Podes crer que o melhor virá Dá pra andar mais um ponto, só mais um tempo Podes crer que o melhor virá Música 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 Música